Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais uma videoaula com vocês, tá gente? Da tampa do vaso do modelo Mario modificado, né pessoal? Olha, eu já vou dizer aqui no início do vídeo para vocês que os links das outras peças que eu já tenho aqui no canal vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que é do tapete, do porta-papel gênico, tá bom? E agora é a tampa do vaso, tá bom meninas? Ó, gente, a Lúcia utilizou aqui o fio 8, tá bom? Vocês podem fazer o mesmo passo a passo no fio 6, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Ao contrário, né? O tanto que eu gastei aqui, vocês vão gastar bem menos, tá bom? Porque o fio 8 é fio 8. O único fio 6 aqui, meninas, foi esses multicolores aqui, tá bom? Então, eu vou falar quanto que eu gastei em cada cor e o total do tapete, dessa redinha, quer dizer, ela, gente, pesou 321 gramas, tá bom? Lógico que no fio 6 pesa bem menos, né? Umas 280 gramas, 270 gramas, tá bom? Porque eu já fiz com a redinha, tá bom, gente? Mas sem a redinha, o tapetinho em si fica 295 gramas, tá bom? Porque a nossa redinha gasta 26 gramas, tá? Então, aqui no multicolor aqui, eu usei o Anturo, que é a cor 9202, tá bom? E usei o Gramato 9536. Vocês podem utilizar a cor que vocês preferirem. Eu utilizei aqui também o Caramelo fio 8 e o Vermelho fio 8. Vocês podem utilizar a cor que vocês preferirem. Agora, se vocês quiserem estar usando sobrinhas ou algum barbante que tenha menos, né? Então, ó, eu vou falar quanto que eu gastei em cada cor. Porque vamos supor, se vocês querem fazer 3 carreiras no branco, aqui no azul, aqui no azul marinho, vocês têm aquela sobrinha, então vai dar, tá bom? Então, nesses dois squares aqui, já com a emenda no verde, eu vou deixar o passo a passo aí na descrição do vídeo, é o Squarmelo, tá? Já com a emenda no verde. Eu gastei 18 gramas, já com o verdinho, tá bom? Essa florzinha é muito econômica. Aí, gente, essas 3 carreiras no Caramelo, eu gastei 43 gramas. Uma carreira no Vermelho, 10 gramas. Uma carreira no Caramelo, 15 gramas. Essas 3 carreiras no Vermelho, 64 gramas. A carreira fechada aqui, gente, ó, no Caramelo, 26 gramas. Aqui no bico, ó, são 3 carreiras, né? A primeira de bloquinho, a segunda aqui de pontos altos. E a terceira aqui, ó, 3 carreiras aqui no Vermelho, eu gastei 72 gramas. E essa carreira de picô, gente, apenas 47 gramas, tá bom? E a nossa redinha aqui, ó, maravilhosa. Comecei com 8, é 9, 8, 7, 6, 5, tá bom? Porque eu utilizei fio 8, mas se vocês fazerem no fio 6, pode fazer até ficar aqui com 4, tá bom? Pra ficar melhor a redinha. Fiz 40 correntinhas, tá bom? Vocês vão ver na videoaula. E, gente, ó, tranquilamente, dá pra vocês fazerem. A redinha gasta 26 gramas, tá? Então, o tapete em si, total, 321 gramas, né? A tampa do vaso já com a redinha. E sem a redinha, né, gente, 295 gramas. E a nossa redinha ficou no tamanho, gente, ó, de 59, 60 de comprimento por 48 de largura, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Vocês, quando é inscrito, eu convido a se inscrever. Ativar o sininho em todos pra vocês não perderem nenhum vídeo. E que vocês tenham uma ótima aula. Lembrando que se a aula estiver rápida demais, vocês vão na configurações do vídeo, que é aqui em cima aqui do vídeo. E vocês podem ir na aba velocidade, né, que é a configurações da velocidade, que vocês podem estar diminuindo e aumentando a velocidade do vídeo, tá bom? Não vai ter problema algum. Vocês vão conseguir ver, né, se estiver rápido demais, vocês diminuem. E se estiver devagar demais, vocês aumentam a velocidade. Então, bora fazer a tampa. Vamos dar início aqui, ó, na nossa tampinha do vaso, ó. Eu dei a laçadinha inicial aqui, ó. Eu dou uma laçadinha aqui, passo pra trás e puxo aqui no meio. Aí fica um ezinho aqui. Aí eu vou vir, vocês podem vir em qualquer lequezinho aqui desses quatro, tá bom? Eu vou vir aqui aonde eu rematei mesmo o verde. Olha, vou introduzir aqui, eu vou puxar um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Laçando, gente, aqui no mesmo espacinho aqui desse leque, vou colocar mais dois pontos altos, olha. Um, dois, duas correntinhas e dois pontos, é, três pontos altos aqui, ó, no próximo espacinho de base, olha. Tá vendo? Duas correntinhas. Chegamos aqui, gente, ó, nesses três pontos altos do verde. Aqui no meio, eu vou colocar três pontos altos também. Ó, um, dois, e três. Duas correntinhas, chegamos aqui no nosso próximo espacinho, ó, vamos colocar três pontos altos. Duas correntinhas, e chegamos aqui no nosso próximo leque do lado de cá. Aqui também colocamos os nossos três pontos altos. Agora, duas correntinhas, e agora, gente, vamos passar pra nossa parte reta. E aqui que eu queria explicar pra vocês, ó. Pra passar pra parte reta, antes de chegar na nossa parte oval, e depois da nossa parte oval, a gente vai colocar duas correntinhas, tá bom? Que vai ser aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco motivos de pizza, né? Que a gente sempre vai aumentando a cada carreira. Então, gente, aí vai ser duas correntinhas, tá bom? Antes de começar a parte oval, entra em cada motivinho aqui, ó, que a gente vai aumentar. E depois aqui do último motivo, também duas correntinhas. Aí, agora, aqui na parte reta, também vai ser, ó, três pontos altos em cada espacinho de base, ó. Agora, é uma correntinha aqui na nossa parte reta, ó. E aqui dentro do próximo espacinho, três pontos altos. Tá vendo? Uma correntinha. E agora, aqui nessa emenda aqui, ó, do nosso verdinho, a gente aqui no primeiro leque, vamos colocar um ponto alto mais alongado. Aqui no meinho, aqui nesse ponto baixo, outro ponto alto mais alongado, ó. E aqui no próximo leque, outro ponto alto alongado. Uma correntinha, e aqui no próximo espacinho, ó, três pontos altos. Gente, a gente, eu faço ponto alto alongado aqui na emenda, porque o tapete tem a puxar, ó. Aí, fica mais ou menos da altura dos nossos outros pontos, tá bom? Então, aí, faço uma correntinha, e aqui dentro do próximo espacinho, ó, três pontos altos. Tão vendo? Olha, gente, bem facinho de fazer, tá bom? Ó, duas correntinhas, por quê? Acabamos a nossa parte reta. Então, vamos ficar aqui, gente, ó, com cinco bloquinhos na nossa parte reta, separado por uma correntinha. Vai ter cinco bloquinhos com três pontos altos, separado por uma, duas, três, quatro, por quatro vezes uma correntinha. Aí, já chegamos aqui, ó, na nossa parte oval. Fazemos duas correntinhas, e aqui no primeiro leque, três pontos altos. Vamos colocar. Agora, duas correntinhas, e três pontos altos. Tão vendo, meninas? Então, ó, o que a gente faz de um lado, a gente sempre vai repetir do outro, tá? Então, a gente vai fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no primeiro espacinho. Duas correntinhas, três pontos altos aqui nesse ponto desses três, duas correntinhas, três pontos altos aqui, duas correntinhas, três pontos altos nesse leque, duas correntinhas, e passamos pra cá com três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Que vai ser um ponto no leque, um ponto no ponto baixo e um ponto no outro leque. Uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos e duas correntinhas e fechamos aqui com ponto baixíssimo. Gente, vai ser assim por todo o nosso trabalho, tá bom? Só aqui na parte oval, que a gente sempre vai fazer ponto em cima de cada ponto e no último aumento. Eu vou fazer a minha primeira carreira e volto pra gente dar início na segunda. E por todo o meu trabalho, como eu orientei vocês. Aí fiz duas correntinhas, ó, e fiz aqui um ponto baixo, uma, duas, aqui na segunda vou fechar com ponto baixíssimo, tá bom? E agora, gente, vamos subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. E vou vir aqui pro próximo ponto, ó, com um ponto alto. Aqui no último pontinho, vamos colocar dois pontos altos no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento, ó. Um e dois. Aí, agora, duas correntinhas e vamos colocar a ponta em cima de cada ponto. E aqui no último pontinho, vai ser dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vendo, gente? Na nossa primeira carreira, foi três pontos altos por todo o nosso trabalho, né? Só tem a diferença que na parte reta aqui, por quatro vezes, é separado por uma correntinha, né? E o resto é aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, por seis vezes aqui, ó, contando antes e depois da nossa parte oval, separado por duas correntinhas, tá? Então, duas correntinhas e ponto em cima de cada ponto. Tão vendo? E aqui no último, um aumento. Tão vendo? Duas correntinhas e vamos fazer assim até chegar nesses dois últimos aqui, pra inteirar o nosso cinco aumentos, eu volto com vocês. E, meninos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos se chamar o nosso motivo aqui de pizza, né? Porque ele vai aumentando igual o motivo de pizza, tá bom? Ó, aí fiz duas correntinhas e chegamos na nossa parte reta. Então, gente, ó, nesses cinco aqui, ó, até antes da nossa, o outro lado da nossa parte oval, vamos colocar assim, ó, ponto em cima de cada ponto, separado por uma correntinha. Vocês viram que fácil, gente? Essa base é muito fácil. Através dessa base aqui, vocês podem estar fazendo outros modelos de tampa do vado, né? Tapete também, vou deixar aí na descrição do vídeo, dá pra vocês também. Através da base do tapete, vocês podem mudar o bico. Aí, então, gente, a gente vai fazer assim, ó, bem facinta essa base, né? E olha pra vocês verem. Então, aqui na nossa parte reta, vai ser sempre assim, do começo ao fim, até a carreira fechada antes do bico, né? Que a gente vai fazer sempre assim na nossa parte reta. Vai ser ponto em cima de cada ponto, separado por uma correntinhas. Depois da nossa parte oval e antes aqui da nossa parte oval, vai ser duas correntinhas, tá bom, meninas? Olha, eu espero que vocês tenham entendido, porque é muito fácil, ó, fiz duas correntinhas e começamos a nossa parte oval aqui, ó. Que vai ser o quê? Vai ser ponto em cima de cada ponto, ó, e aqui no último, um aumento. Tão vendo, ó? E duas correntinhas, ponto em cima de cada ponto, né? E no último, um aumento, né? Se eu fiz o primeiro aqui, então, falta um, dois, três, quatro. Aí, duas correntinhas e fazemos a nossa parte reta. Vou fazer o meu e venho. Vendo aqui, meninos, ó, a minha segunda carreira. Então, fechei aqui com ponto baixíssimo, depois das duas correntinhas e vou subir aqui, ó, duas correntinhas. Vou fazer ponto em cima de cada ponto e no último, um aumento, tá bom? E assim, a gente vai fazer sempre, gente. A gente tá agora começando a terceira carreira. Então, aí, a gente, a quarta, a quinta, sempre aqui nesse cinco motivos de pizza aqui da nossa parte oval, A gente vai fazer sempre, em cada carreira, um ponto em cima de cada ponto e no último, um aumento, tá bom, meninos? Não tem dúvida, tá? Eu vou fazer o meu seis viros, que eu vou fazer quatro carreiras no caramelo. Aí, eu vou intercalar uma no vermelho, uma no caramelo. Fazer mais algumas carreiras no vermelho, a carreira fechada no caramelo e o pico no vermelho, tá? Como vocês viram aí no começo do vídeo. Então, a gente vai fazendo assim. E aqui, gente, é por cinco vezes, né, sempre, de um lado e do outro, da nossa parte oval. Vai ser sempre ponto em cima de cada ponto e no último, um aumento, tá bom? Então, eu vou fazer a terceira, vou fazer até a nona carreira, tá bom, meninos? Porque a Lu tá utilizando fio oito, até a nona carreira vai ficar uma tampa do vaso do tamanho que vocês viram aí na entrada da videoaula, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo. Aqui, ó, do ladinho, nas configurações do vídeo, tem três pontinhos. Vai nas configurações do vídeo, adianta a velocidade, diminui, tá bom? E é isso, tá? Não tem dúvida. Aqui na nossa parte oval, por cinco vezes, vai ser sempre ponto em cima de cada ponto no último aumento. Antes da nossa parte oval, duas correntinhas. E depois da nossa parte oval, duas correntinhas. Aqui entra os motivos também. E sempre na nossa parte reta aqui, gente, ó, por quatro vezes vai ser separado por uma correntinha e ponto em cima de cada ponto apenas, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês, que aí eu venho fazer a carreira fechada com vocês e dar início no bico, gente. Maravilhoso o bico luxinho, né? Fiz aqui, meninas, ó, fiz com vocês até a terceira, né? Aí depois eu fiz a quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Sabe por quê, gente? Porque eu tô utilizando o fio 8 e também é a pedido da cliente o tamanho que ela me enviou, tá bom? Mas se vocês quiserem uma tampa maior, é só vocês aumentar. É, no meu ponto, ele mede um centímetro e meio. Então, somando os dois lados, dá 3 centímetros. Então, a cada carreira que eu faço, aumento o meu tapete a 3 centímetros. Então, vocês têm que medir no de vocês, ver o tamanho da tampa do vaso da Lu, que a Lu tá fazendo aqui, e vocês medem o tamanho do ponto e vê se precisa aumentar ou diminuir, tá bom? Então, agora a gente vai tá dando início com o caramelo, a carreira fechada pra dar início no bico. Uma laçadinha aqui, inicial, aqui, ó, e vamos dar início na carreira fechada. Então, é muito fácil, vai ser ponto em cima de cada ponto, tá bom? E aqui na nossa parte oval, a gente vai respeitar o nosso aumento. Vamos subir aqui duas correntinhas, ó, e vou pegar só na alcinha de trás aqui. E vou já escondendo esses fiozinhos aqui, meninos, ó, e vou fazendo ponto em cima de cada ponto. E aonde tem duas correntinhas, vai ser duas correntinhas, aonde tem ponto alto, vai ser ponto alto. E aqui na nossa parte oval, ó, agora eu ponho um fio pra trás e o outro pra frente, ó, pra depois eu dividir eles e dar o nozinho. Meninos, agora põe tudo lá pra trás e vamos colocando ponto em cima de cada ponto. Tá vendo, ó, e aqui na nossa parte oval, chegamos aqui no último, vamos respeitar o nosso aumento. Então, vocês fazem aí, eu vou fazer o meu, que aí eu venho pra gente dar início na nossa primeira carreira do bico, que eu vou tá, é, voltando agora com a cor vermelha, tá bom? Então, vocês fazem aí, vou fazer o meu aqui e venho. Vendo aqui, pessoal, ó, por todo o meu trabalho. Olha aqui pra vocês verem. Aí agora a gente vai vir aqui na segunda correntinha que a gente subiu, fechar com ponto baixíssimo, vai dar um ponto baixo. E eu vou arrematar, se vocês for fazer da mesma cor, tá, não precisa arrematar. E agora eu vou tá vindo com a minha corzinha vermelha. Então, vim fazendo aqui, meninos, ó, como orientei vocês. E olha o assentamento dessa tampinha do vaso, né? Dá até pra fazer tapetinhos de vinte reais, tá bom? Aí é só não fazer a redinha, né? Então, a Lu veio fazendo aqui, ó, ponto em cima de ponto, chegou aqui e fechei com ponto baixíssimo. E agora, vamos tá dando início na nossa corzinha vermelha, que é as três primeiras carreiras do bico, tá bom? Vou dar a laçadinha inicial aqui, gente, ó, e vou puxar um ezinho, tá? É assim que eu faço. Vocês podem amarrar ali, tá bom? Faz da forma aí que vocês preferirem pra iniciar. Vou vir aqui no mesmo lugar onde a gente fechou com ponto baixíssimo, ó, e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Uma, duas correntinhas, gente, que é o espaço do nosso bloquinho que a gente vai fazer. Vou pular um, dois pontos de base, e aqui no próximo, ó, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um de base, e no próximo, um ponto alto. Agora, duas correntinhas, e pulo um, dois de base, e um ponto alto. Agora, duas correntinhas, e um de base, e um ponto alto. Meninos, esse bico é múltiplos de quatro bloquinho desse aqui, ó, que é um ponto alto, duas correntinhas, e dois pontos altos. Mas só que, gente, aqui na nossa parte oval, a gente vai intercalar. Um bloquinho a gente pula um, sempre duas correntinhas, e no próximo a gente pula dois. Por toda a nossa parte oval aqui, ó, nesse cinco motivos, ó, começando aqui e terminando aqui, tá vendo? Toda essa parte aqui a gente vai fazer dessa forma, intercalando. Um pula dois, outro pula um. Pula dois, pula um. E nessa nossa parte reta aqui, tá bom? Até chegar aqui e aqui, a gente vai fazer pulando sempre dois, tá bom? Esse é o bico luxinho, se vocês quiserem fazer em outros trabalhos. Então, eu vou continuar assim por todo o meu trabalho. Vou pulando dois, aqui na parte oval, e uma vez eu pulo um de base, ó. Pra não embabadar o nosso bico, eu faço dessa forma, tá bom? Então, eu vou fazer por toda a minha carreira, como orientei vocês, e venho aqui pra gente dar início na nossa segunda carreira do bico, tá bom? Fiz aqui, pessoal, olha, por todo o meu trabalho, como orientei vocês. Não vai esquecer, hein, meninos? É sempre, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, quer dizer que tem que terminar número ímpar, par. Ímpar, par. Quer dizer, terminar no número par, tá bom? Quatro, tá bom, meninos? Então, vamos lá, não vai esquecer, hein? Por quê? Porque são precisas de quatro bloquinhos pra fazer o motivo do bico luxinho, tá bom? Então, vamos lá pra segunda carreira aqui, ó. Esse bico, esse bico aqui é supimpa, facinho, facinho de fazer. Fechamos aqui, ó, na segunda correntinha que a gente subiu, vamos ficar com duas de espaçamento, e fechamos aqui, ó, com ponto baixíssimo. Daqui mesmo, vamos fazer, ó, uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui no próximo cabecinha aqui do ponto alto aqui da frente, ó, um ponto baixo. Fazemos uma correntinha no ponto da lua, eu preciso de uma correntinha, ó, pra pular esse da frente, e aqui nesse daqui, eu tá colocando sete pontos altos, tá bom? Então, se vocês precisarem de duas correntinhas, pode colocar, ou nenhuma, se o ponto de vocês for mais longado que o meu, tá bom? No meu, preciso de uma correntinha. Vou fazer, então, uma correntinha aqui dentro do próximo espacinho, né, a gente fez um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, pulamos um de base, e aqui dentro do próximo, vamos colocar sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos, faço uma correntinha, pulo um espacinho aqui em cima do ponto alto, um ponto baixo. Três correntinhas, vou vir aqui pro próximo ponto alto, um ponto baixo. Uma correntinha, laço, e venho aqui dentro, ó, e faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, cinco pontos altos, seis pontos altos, e sete pontos altos, fazemos uma correntinha, pulamos o espaço aqui, aqui em cima do ponto alto, um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui pro próximo aqui, gente, ó, e colocar um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, tão vendo? Agora, vamos fazer uma correntinha, laçar, pular um espaço de base, e aqui dentro do próximo, ó, vamos tá colocando os sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, tá bom, gente? Então, vai ser assim por todo o nosso trabalho, uma correntinha e um ponto aqui em cima do ponto alto. Então, vai ser assim por todo o nosso trabalho, ó, como a Lu tá dizendo pra vocês, né? Aí, aqui vai ficar, aí agora eu vou fazer a minha segunda carreira do bico, e volto com vocês pra gente fazer a última carreira no vermelho. Porque vai ser a terceira carreira, vai ser ponto em cima de ponto, separado por uma correntinha, e a última carreira eu vou vir no caramelo. Vocês podem fazer inteiro de uma cor, mas como eu venho dizendo, esse bico é bonito trocar a cor, né? Então, eu vou fazer assim por todo o meu trabalho, qualquer coisa, eu volto ao vídeo, tá bom? E até daqui a pouco. Vim fazendo aqui, meninas, olha, por todo o meu trabalho, vocês estão vendo? Olha, que lindeza que fica, bem assentadinho, tá bom? Aí, cheguei aqui, depois de fazer os sete pontos altos, fiz uma correntinha. Tá vendo aqui, ó, que a gente fez um ponto baixíssimo? Então, é bem nele aqui, ó, que a gente vai puxar outro ponto baixíssimo. Tá vendo essa correntinha aqui, gente? É nela que a gente vai introduzir e fazer ponto baixíssimo, ó, caminhando nessa primeira, caminhando com ponto baixíssimo na segunda, e agora introduzindo, puxamos um ponto baixo. Uma correntinha, e agora vamos alcançar aqui, ó. Laçamos, eu vou pegar só nessa argolinha aqui, vocês podem pegar no ponto inteiro. Vou laçar, vou vir aqui por fora aqui, ó, vou colocar um ponto alto. Uma correntinha, e um ponto alto. Uma correntinha, e um ponto alto. Uma correntinha, e um ponto alto. Então, gente, se a gente tinha sete pontos altos, vamos continuar com sete pontos altos. A única coisa que vai mudar nessa carreira é que a gente vai colocar uma correntinha de espaço, tá? Entre cada ponto alto da carreira anterior, a gente vai colocar um ponto alto separado por uma correntinha. Depois do último aqui, ó, uma correntinha, e nessas três correntinhas aqui, colocamos um ponto baixo, uma correntinha. Lembrando, gente, se o ponto de vocês não alcançar com uma correntinha aqui, ou já alcançar, pra não embabadar o bico de vocês, vocês podem ou não colocar mais correntinha, ou tirar essa que eu coloquei, tá? Então, eu vou fazer aqui, laço, depois de uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, e uma correntinha. Um ponto alto, e uma correntinha. Um ponto alto, e uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Estamos aqui, ó, com cinco pontos altos, ó. Um ponto alto, uma correntinha, seis, e um ponto alto, uma correntinha, sete pontos altos inteiros. E aqui dentro da argolinha, um ponto baixo. Então, gente, eu vou fazer assim por todo o meu trabalho. Essa vai ser a minha terceira carreira aqui do bico, e eu vou fazer, arrematar, e volto com vocês. Fazendo aqui, meninos, olha, por todo o meu trabalho. Tá vendo a lindeza? Aí, aqui, ó, depois de fazer uma correntinha, a gente dá uma alongadinha aqui, ó. Aí, tá vendo o ponto baixo que a gente fez? A gente introduz lá atrás dele, ó, a agulha pra frente, ó. Pera aí, ó lá. Aí, a gente vem aqui, ó, pega essa laçadinha aqui, e vamos pôr aqui na agulha, e puxa pra trás. Aí, agora, a gente vira o nosso trabalho. Vocês não reparam, os arremates estão tudo aqui, ó. A luz tá gravando. Sem parar pra vocês, que eu tenho que entregar essa encomenda. Aí, puxamos a laçadinha aqui, ó, que vai tá aqui atrás, ó. Olha. Meninos, eu vou ensinar vocês como eu faço o meu arremate. Rapidamente. Esse daqui, ó, que tem bastante fio, eu puxo ele aqui, ó. Eu puxo ele pra baixo, aqui, entre o ponto aqui, ó. Eu puxo ele aqui no meio. Agora, eu separo três pontinhas, ó. Quatro, né, que eu tô usando fio oito. Quatro pra cá, quatro pra lá, ó. Eu amoto. Quatro pra cá, quatro pra lá, ó. Vem aqui, ó. Bem nesse aqui, e puxo o pontinho, ó. E dou três, dois nozinhos. Dois nozinhos, tá? E depois passa a cola, gente. Como eu já vim fazendo crochê em cima dele, e dei esse nozinho, ele fica bem escondido. E o vermelho, eu faço a mesma coisa, ó. Eu puxo aqui dentro do ponto, ó. Pra ficar bem escondido aqui, ó. Aí, não aparece lá atrás. E o arremate fica perfeito. E nunca mais sai, né, gente? Depois a gente vem com a colinha em cima desse... Desse nozinho que a gente fez aqui, tá bom? Todos os trabalhos meus eu faço assim. Olha. Aí, esconde bem a colinha. A Lu cortou meio errado aqui com vocês, mas tá bom. Eu espero que vocês tenham entendido como eu faço o arremate. Que tinha gente perguntando aí. Eu espero que a pessoa assista essa videoaula. Então, agora, gente, vamos tá vindo com o caramelo, tá bom? Vamos tá vindo com o caramelo pra fazer a nossa última carreira. E já vamos dar início na redinha pra finalizar essa videoaula maravilhosa. Vamos dar início aqui, meninos, ó. Bem onde eu arrematei aqui, tá bom? Aí, vamos entrar aqui, ó. No próximo aqui, vou dar a laçadinha aqui, ó. Dei a laçadinha inicial. Acho que eu puxei muito, pera aí. Deixa eu dar uma cortada aqui. E vamos dar início aqui, gente. Olha. Vou entrar aqui, tá vendo? Depois do ponto baixo aqui. Aí, aqui nessa primeira correntinha, vou puxar aqui, ó. Um ponto baixo. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Voltar aqui, ó. E puxar um ponto baixo pra formar o nosso primeiro picô. Aí, agora, aqui no próximo espacinho, ó. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E fechamos aqui pra formar o picô. Laçamos e viemos aqui dentro, ó. Uma, duas, três correntinhas. E voltamos aqui pra formar o picô. Fechamos aqui, ó. Ó. Três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E voltamos aqui pra fechar o nosso picô. Tá vendo, gente, ó? Aí, voltamos aqui dentro e fechamos com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fechamos aqui pra formar o picô. E voltamos aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E fechamos aqui pra formar o picô. Ó, gente. A gente vai ficar... Deixa eu fazer esse último aqui com vocês, ó. Uma, duas, três correntinhas. Voltamos aqui. Fechamos pra formar o picôzinho. E aqui no último, um ponto baixo. Que é aqui, ó. Na correntinha que a gente fez do ponto baixo. Agora, meninos, ó. Vamos tá fazendo o quê? Vamos dar uma, duas, três laçadinhas na agulha. Que é pra fazer o nosso ponto alto dupla. Ó, a Lu faz assim, ó. Eu dou uma viradinha no trabalho, assim, ó. Deixa eu laçar de novo aqui, que desenrolou. E seguro com o dedo aqui, ó. E venho, ó. Vou fazendo, ó. Laço uma e puxo dois. Laço de novo e puxo mais dois. Laço e puxo dois. E laço e tiro os dois últimos. E olha, assim fica o ponto alto duplo. Novamente, laçamos uma, duas, três correntinhas. É, três laçadinhas. Vou vir aqui pra esse motivo da frente aqui, ó. Nesse ponto alto aqui. E vou laçar aqui por trás, ó. E vamos tirar. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Laça, tira dois. E laça e tira dois aqui, ó. Tá vendo? E já venho aqui pro lado aqui, ó. Com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fechamos aqui com um ponto baixo. Aqui no da frente com um ponto baixo. Tão vendo, meninos? Ó, a gente aqui, ó, vai ficar com três picôs de três correntinhas. Um picô com cinco. E três picôs com três correntinhas do lado de cá também. Aí, fazemos o ponto alto triplo. Vai pegar sempre aqui, gente, ó. É um de cá e um de cá. Pega bem no motivo pra ficar... É, vocês vão ver. Bem bonito o nosso bico. Então, três correntinhas. E um ponto baixo. E vem aqui, opa. E um ponto baixo aqui. Aí, três correntinhas. Fechamos aqui pra formar um ponto baixo. Aí, um ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E formamos aqui o picôzão de cinco correntinhas. E um ponto baixo aqui no próximo. Tá vendo, gente? Ficamos com três. Agora, um picô de cinco. E agora, voltamos a fazer mais três picôs de três correntinhas. E aqui, no próximo, um ponto baixo. Aí, agora, três correntinhas. Uma, duas, três. Fechamos aqui com um ponto baixo. Vem pro próximo aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E fechamos aqui com um ponto baixo. Aí, chegamos aqui no último com um ponto baixo. Novamente, ó. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nesse motivo aqui, ó. E vou pegar aqui e vou laçar. Tiro dois. Olha, peraí. Enroscou aqui, gente, ó. Vou fazer de novo. Porque meu barbante tá enroscando ali. Ó. Vou vir aqui. Vou introduzir. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou tirar dois. Tiro dois. Tiro dois. E tiro tudo. Tá vendo? Não pode fazer muito apertado, tá, meninas? Pra não ficar repuxando. Eu vou fazer o outro aqui do outro lado. Três laçadinhas. Venho aqui, ó. Introduz e laçamos. E tiramos dois. Tiramos dois. Tiramos dois. E tiramos tudo. Já vem aqui pra essa correntinha aqui, gente, ó. Antes do ponto alto, do primeiro ponto alto. É nela que a gente vai fazer um ponto baixo aqui, ó. Tão vendo? E vamos tornar fazendo o nosso picô. Aí, gente, vocês vão colocando aí. Bati aqui no negócio. É... Numa superfície reta. Pra ver se não tá ficando muito... É... Emborcando assim, né? Não pode. É só um pouquinho. E olha pra vocês verem. Não faz muito ponto triplo alongado... É... Apertado não, tá bom? Então, vai ser assim, gente. Por todo o meu trabalho. Não tem erro, tá? Qualquer coisa é só voltar o vídeo. Eu vou fazer o meu. E vem aqui pra gente arrematar junto. E dar início na nossa redinha da tampa do vaso. Fazendo aqui, meninas, ó. Por todo o meu trabalho, tá? Ih, tá ficando lindo. Aí, agora, vamos terminar aqui. Pra vocês não ficarem nenhuma dúvida, tá bom? Meu barbante enroscou ali, ó. Uma, duas, três laçadinhas. Vou vir aqui, ó. No... No ponto alto do nosso motivo. Aonde que a gente tá? É um ponto antes e um ponto depois, gente. Aonde a gente coloca aqueles sete pontos altos, tá? Aqui, ó. Tá vendo? É um antes e um depois. Uma, duas, três laçadinhas. Vou vir aqui no último aqui, ó. E... Dá uma... Três laçadinhas com ponto alto triplo, tá? Aí, gente. Agora, a gente dá uma alongadinha aqui. E vai vir aqui nesse ponto baixo que a gente fez, ó. E vamos puxar essa laçadinha pra lá. Tá vendo? Aí. Aí, agora, a gente dá uma viradinha. E vamos apertar bem aqui, ó. Tá vendo essa laçadinha? Aperta bem. Dá uma olhadinha aqui. E agora, podemos alongar o fio e podemos arrematar. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem o vermelho, ó, que a gente fez, arrematou. E tem o... Coisa. Vocês podem amarrar aqui com o vermelho. Pode amarrar com o outro que a gente iniciou. Escondendo aqui, tá bom? Agora, eu vou arrematar o meu aqui e vem pra gente dar início na nossa redinha. A redinha é bem simples, tá bom? É, não tem erro pra fazer ela, né? Eu, geralmente, eu dobro no meio, ó. Tá vendo? Bem no meinho da nossa tampa do vaso. Tão vendo? Aí, ó, sempre coloca alguma coisa aqui. Se qualquer coisa for confundir. Mas, gente, ó. Eu sempre pego nesse último ponto da emenda aqui, tá bom? Sempre nesse último ponto aqui da emenda. Então, aí, eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto alto de carreira fechada e começar aqui. E vocês têm que procurar colocar sempre no mesmo rumo, tá bom? Pra não ficar torta a tua redinha. Então, agora, eu vou pegar minha cor caramela e venho com vocês. Vamos virar aqui a nossa redinha aqui, meninos, ó. E vamos dar a laçada inicial aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá os dois esquazinhos. Então, a gente vai vir bem aqui. Eu vou vir nesse terceiro ponto aqui, ó. Aliás, eu vou começar no de trás, tá? Vou introduzir aqui, ó. Pegar essas duas laçadinhas aqui do ponto. E vou colocar um ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir uma, duas correntinhas, gente. Que é a altura do ponto alto. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas, gente. Vamos fazer as nove correntinhas, ó. Vamos contar. Um, dois, três. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui no nove, ó. Vamos colocar um ponto alto. Tá vendo? Pega as duas laçadinhas aqui, ó. E puxamos um ponto alto. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, ó. A gente vai laçar e vir aqui, ó. Pegar essas duas laçadinhas aqui de trás. E vamos puxar um ponto alto, ó. Tá vendo? Então, gente, a gente vai, nessa primeira carreira, a gente vai fazer assim, né? A gente iniciou um ponto baixo, duas correntinhas aqui, a altura do ponto alto, mais nove de espaçamento. Fizemos um ponto alto, nove correntinhas, pulando oito de base, no nono aqui, colocamos um ponto alto. E vamos fazer assim, gente, até chegar aqui do outro lado, ó. Tá bom? No mesmo rumo que a gente começou aqui, a gente vai vir fazendo até do outro lado aqui, tá bom? Então, eu vou fazer por toda a minha carreira desse jeito e venho com vocês. Pra mostrar como que eu faço a diminuição. Fazendo aqui, meninas, ó. Se vocês acompanham o passo a passo da Lu completo, deu a contagem certinho, gente, de nove, ó. Pegando aqui, ó. Depois dos três aqui da emenda, estão vendo aí? Depois dos três da emenda, eu peguei nesse daqui. E deu certinho aqui do lado de cá também, ó. Bem aqui, tá bom? Deu nove certinho. Então, agora, gente, ó, vamos virar aqui. Aí, depois de fazer um ponto alto aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas, que é a altura do nosso ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Aí, vamos vir aqui em cima do ponto alto da carreira anterior e vamos colocar um ponto alto, ponto em cima de ponto. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, meninas, vai ser assim por todo o nosso trabalho. Aí, a gente vai chegar lá do outro lado aqui, ó. E vai chegar aqui, vai contar um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Aqui na segunda, vamos colocar um ponto alto. Virar com três correntinhas, né? Aí, vamos fazer sete, seis, cinco, quatro, três, tá bom? Eu vou fazer até a quarta, até com quatro correntinhas. Eu tô aqui, fiz com nove, agora oito. Vou fazer a sétima, a sexta, a quinta e a quarta eu volto aqui com vocês, tá? Porque é assim que a Lu faz a diminuição da tampa do vaso, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e vem pra gente fazer aquele cordão pra amarrar. Olha, pessoal, eu vim fazendo aqui, ó. Eu fiz a carreira nove, a oitava, a sétima, a sexta e a quinta. Fiz até a quinta, tá? Que pra mim, tá um tamanho muito bom. Agora, gente, aqui mesmo, sem arrematar o fio, eu vou fazer quarenta correntinhas. Depois eu vou arrematar, vou colocar uma pedra, passo a colinha antes e venho aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui já, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, ó, quarenta correntinhas. Vamos alongar o fio e cortar. Tão vendo? Aí, agora, gente, daqui mesmo, vamos dar uma laçada inicial. Aqui. E vou vir aqui, ó. Então, se eu parei no quinto, então tem que ter oito correntinhas. Então, eu vou contar uma, duas, três, aqui na terceira. Vou introduzir aqui, ó. Vou puxar um ponto baixo. E vou fazer novamente as quarenta correntinhas também do lado de cá, tá, gente? Peraí que eu fiz errado aqui, ó. Aí, eu vou laçar aqui e vou também fazer quarenta correntinhas do lado de cá, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e vem. Fiz aqui, meninos, ó. Ficamos com as duas correntinhas de quarenta correntinhas. Aqui, onde a gente iniciou, ó, vamos repartir aqui, ó, três fiozinhos, quatro, né, com o meu fio oito. Se você estiver utilizando fio seis, ó, é aqui mesmo, puxamos, ó. E vamos dar um nozinho aqui. Aí, na hora que amarrar, fica pra dentro, ó. Tá vendo? Aí, vocês cortam bem rentinho aqui e passam a colinha, hein, pra não desamarrar. Tá bom? E, ó, agora, gente, o que a Lu faz? Ô, minha colinha não tá aqui, mas eu vou pegar ela. Utilizando aqui, ó, a pérola número oito. Aí, a Lu pega aqui, ó, a colinha jeans mesmo, tá? Essa aqui, ó. E passa aqui um pouquinho na pontinha, ó. Tá vendo? E dou uma enrolada aqui, gente, ó. Uma boa enroladinha aqui. Na hora, já seca, já, ó. Ó, fica bem firminho pra gente só enfiar aqui na pérola, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu separo quatro pra cada lado. E vou dar quatro nozinhos aqui, ó. Ó, um, dois, ó, três e quatro. E, novamente, gente, ó, corta bem rentinho. E vamos passar uma colinha aqui também, ó, e deixa secando, tá? Pra o quê? Pra ficar bem arrematado e não desamarrar, né? Deixa sair a pérola, né? Aí, aqui, fica bem mais firme. A cliente, pra lavar, fica bem firme. Então, a mesma coisa, eu vou fazer de cá. Então, é isso, gente. Meu passo a passo de hoje, ó. Dessa linda tampa do vaso, né? Modelo Mario modificado, tá bom? Cubículo xinho. E olha que lindeza. Vou tá colocando meia pérola aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha aí pra lupa, tá ajudando, tá? Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever. Ativar o sininho em todos pra vocês não perderem nenhum vídeo. Ó, se vocês ficou até aqui no final, Deixem um coraçãozinho vermelho. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.